É hora de bater papo com o Moacir Pereira no Balanço Geral, começando primeiro com eleições municipais. Está batendo a porta, Moacir. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Curito. Boa tarde, telespectadores da NDTV em Santa Catarina. Olha, últimas horas para a definição dos candidatos às prefeituras municipais de Santa Catarina. O prazo da lei eleitoral. Em dezenas de municípios, o quadro está definido, mas ainda há muitas incertezas em várias cidades do Estado. Começando com Florianópolis. Gelo Loureiro, prefeito, é candidato à reeleição pelo Democratas. A Ângela Min deverá ser homologada hoje, a tarde, pelo Partido Progressista. Elson Pereira vai pela terceira vez pelo PSOL. Hélio Barros é uma novidade pelo Patriota, mas há outras novidades aqui na capital. A principal dúvida que vai ser definida hoje até meia-noite. PSDB, tem convite para ser vice de Ângela Min ou então ir de chapa pura? A tendência é de que haja uma coligação, talvez até na disputa de Ângela Min com o MDB e o próprio PSL. Em Joinville, o cenário está já desenhado praticamente. Fernando Crele, deputado do MDB, apoiado por Udo Dele, prefeito municipal. Darcy Matos, deputado federal do PSD. Vai com o Rodrigo Paquini, vereador do PSDB. O médico Dalmo Cláudio Oliveira, ex-deputado, é a novidade pelo PSL. Blumenau, disputa entre nomes tradicionais e nomes novos. Doze candidatos disputando em Blumenau. Mário Odebrando, prefeito, candidato à reeleição pelo Podemos. João Cláudio Bin, ex-prefeito, pelo Democratas. Deputados, Ivan Nats, pelo PL e Ricardo Alvo, pelo PSL. Duas novidades principais, entre outras. O promotor, Odair Tramontim, pelo Novo. E o ex-jeitor da FUB, João Natel, pelo PDT. Em Criciúma, Cláudio Salvaro, candidato pelo PSDB, considerado favorito. Mas tem aí para enfrentar pelo MDB o médico Aníbal Dário. O deputado estadual, Rodrigo Minuto, pelo PDT, foi confirmado como candidato. E a novidade também é a jornalista Júlia Zanata, apoiada pela família Bolsonaro. Chapecó, oeste do estado. Polarização, provável, entre o ex-deputado João Rodrigo, do PSDB, e o deputado federal, Pedro Guzai, pelo PT. Ambos ex-prefeitos. Claudio Vinhante, que já discutiu vários casos aqui em Santa Catarina. E o ex-deputado federal, pelo PT, agora pelo PSDB Socialista. Márcio Sander, vereador Sérgio Mandato, pelo PSDB. E o prefeito Luciano Bolivão, do PSL, apostando tudo na candidatura de Leonardo Granzotto, pelo Patriota. Eleição diferente aqui em Santa Catarina, no Brasil. Vai ser muito curta a campanha, redes sociais. Mas a televisão poderá exercer uma influência diferente, porque a maioria do eleitorado está isolada em casa, portanto, terá mais tempo para acompanhar o processo. As pesquisas indicam que a maioria do eleitor quer o prefeito, candidatos íntegros, éticos e, sobretudo, com experiência política e administrativa, meu caro político. Para falar de impeachment, Moacir, você foi cirúrgico na frase aqui que está no ND, governador em queda livre. É, em queda livre, porque ele perdeu as condições, entendeu? De administrar o Estado, pelo que avaliam os deputados estaduais, e depois do que tudo aconteceu em Santa Catarina. A fraude dos respiradores, o contrato fraudulento do Estado de Campanha, e essa questão também polêmica da isonomia dos procuradores, que estará em votação amanhã, no plenário da Assembleia, do decreto legislativo, a partir das três da tarde. O governador e a vice tiveram ontem duas derrotas no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e uma pesada derrota na comissão especial do impeachment. Agora, a alternativa seria exatamente o recurso judicial, porque na área política o clima não é favorável para o governador e para a vice de Santa Catarina. Carlos Moisés e Danera precisam de 14 votos para rejeitar este processo amanhã na Assembleia. Mas os termômetros dentro do Poder Legislativo indicam que hoje teriam assegurados 30, 32 votos favoráveis ao impeachment de Carlos Moisés e Daniela Reiter aqui em Santa Catarina. Polito, um abraço para você, muito boa tarde a todos, obrigado e até amanhã.